Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Ark The Led 2 Então no ultimo episodio a gente voltou para o presente Descobrimos que tinha duas torres, que são as torres verdadeiras E que as duas tem que ser invadidas ao mesmo tempo Se não, não tem como avançar Chegamos até o quinto andar e vamos ai continuar Mais luta E aí 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 Pô, não tem como ele acertar, não tem uma técnica dele que chegue ali E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Ah, estão aqui, todos juntinhos? Hora de queimar o seu rabinho! Fala de queimar. Não pode nada, tá? O que é! O que é! O que é?! O que é?! O que é?! O que é!? O que é?! O que é?! Releus! Não. Appol場á! Explosão! Explosão! O velho tinha mais emoção no primeiro jogo Agora é hora do Iga Temple Ganksho Não era esse ataque que eu estava esperando? Ai, eu sou um inseto E aí E aí E aí E aí Tão 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 Vamos ver, vamos ver É hora do Iga Ahn Andai Tão Tão T Vallada Tchau Aí está que eu vou embora Parece comme eu trouxe Ehhhh O que é isso? Se eu chegar na beirada, eu posso cair. Se eu chegar na beirada, eu posso cair. Agora é estranho, por que que eu... Ah, a escada já está aqui? 6F. É lógico que a gente ia subir a escada e já ia entrar em luta. Está na hora do duelo. Tá 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 na hora do duelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não! Ah, eu estava com medo. O que é isso? Não, não, não! Não, não, não! Ah, mentira! Não, 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 não! Não, 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 não! Tapa 10, otário! Ah, mas nada. Ah, você está aqui. Ah. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah. Tchau! Mocha EARTHQUAKE Faca... Como é que fica uma faca aqui? De gelo no lugar de gelo? Faca... 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 Não tem um ponto para curar ali, será que ele já está chegando no final? Ah, eu subi... Eu subi... Aham... Não... Aham... Eu acho que não vale a pena que faça entre ninguém... Ah... Escapa de bastante efeito... Opa, a música parou... Então nosso herói chega em tempo para salvar o mundo da destruição... Tem alguma coisa certa por uma vez, Andel? Você pagará por todas as pessoas inocentes que você esmagou? Parece ser um plano bem ambicioso, não acha? Eu me engenrei que seria consumido pelo tempo para se vingar de minhas transgressões... Além disso, eu não tenho tempo para enfrentar alguém tão ingênuo como você... A hora chegou para seguir para o próximo nível do meu plano... A Arca... A ganância... Os desejos de ganância e escuridão da humanidade foram juntados na Arca... E com o poder que já foi coletado, o mundo logo será nosso... Com certeza... Ele é o primeiro que vai ser morto pelo tal Dark... Você está louco com o poder sombrio que coletou? Seu plano não tem chance de ter sucesso agora que eu estou aqui? Pode ser que isso mudará sua ideia... Né? Andel... Então esse jogo vai ser o fim de Andel, é? Ha... Assim... É mais desse jeito... E agora é hora de fazer o clássico confronto de mais uma vez... Bom versus o mal... Luz versus sombra... Ué... E aqueles bichos que estavam coelhos? Ah... Não adianta ficar lá... Não adianta ficar lá... Então... essionson com o earning da donde irem... Vamosalar ter nós. A aptação sobria... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá! O quê? Nossa, cara! Sanda, esponho! Sai! O que é isso? Ah, ele dá um monte de golpe e não tira nada Ah, é uma palhaçada cara Tchau Pô, tá ridículo isso ali, dá uma sequência pra dar um golpe Pô, tá ridículo? Pô, tá ridículo! O que é isso? Parece que um pedaço de bosta está caindo... Fique-se! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oque? Oque? Caiu seu pedaço de bosta! É que estava orgulhoso de ir andar com as trevas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito tarde. Plano Marte já está em movimento. O Sombrio vem. O que você está falando? Pô, não deixa o inimigo se mexer, pô. Quando ele estiver falando, ataca ele. Não deixa ele terminar o discurso dele. Eles vão deixar o cara morimbundo? Mete uma espada nas costas dele e pronto, acabou. Eu não vou esperar ele chegar lá no negócio e fazer o que ele vai fazer. Deus, sou iludido. Você perdeu. A arca coletou o poder necessário para reviver nosso mestre, o Sombrio. E nada que você possa fazer agora irá nos parar. Do que você está falando? Ele vai esperar ele fazer o que ele quer fazer. Agora nada pode parar o selo de quebrar ou o retorno de nosso mestre. O mundo será nosso mais uma vez. Os caras ficam esperando ele fazer. Isso não é bom? Precisamos sair fora daqui? O que você está fazendo? O castelo de Romalha. É, a gente não enfrentou a Romalha. Os soldados até agora que a gente enfrentou era só os soldados do Andel. Andel morreu. E Ark. Ele parece que está seguindo para Romalha a seguir. Ah, esse é o último general que não entrou em batalha e a gente não soube quem era ele. Como pode os quatro mais melhores generais serem mortos por uma criança? Isso é uma vergonha inesculpável. E se geralmente esses otários líderes desses impérios que querem dominar as coisas, Enquanto o cara acha que está no topo, alguma coisa vem e mata ele. Certamente, majestade. A Ark está pensando que é chato que venha para a Romalha. Me instrua, por favor. Me diga o que fazer. Permaneça calmo, ainda não há nada a se preocupar. A Ark não pode penetrar as defesas de Romalha. E mesmo se ele alcançar esse castelo, você tem uma carta final para jogar, certo? Mas isso pode destruir o mundo inteiro. Você está sugerindo que é uma opção viável? Ah, mas uma vez que você mostrará o poder do seu comando, Toda a humanidade irá cair aos seus pés. Ah, você está... Ah, já estou até prevendo. Esse cara aqui vai meter a faca no rei. Você está certo, mas é claro. Logo, tudo que eu planejo será meu. É isso mesmo, esse cara vai meter uma faca no rei de Romalha. Falei, o cara que está no comando sempre se ferra. Ao menos agora sabemos a força que estamos contra. Se o que o Andel nos diz é verdade, pouco tempo permanece. Mas as chances estão a nosso favor se nós atacarmos Romalha agora. Eu não desejo ter mais vítimas como o Dany. Deveríamos primeiro juntar mais informação. Saber que o inimigo de alguém está... Conhecer o inimigo é completamente assegurar a vitória. E não podemos perder essa batalha. O rei de Romalha deve ser parado de reviver o Sombrio. Por que o rei de Romalha se submeter ao poder Sombrio? Ele ganha mais grau de poder, mas não nota que ele já se tornou um peão. Mas se Gaidel for permitido, ele destruirá o mundo. Depois de uma longa e difícil jornada, tudo chegou a isso. Vocês estão prontos? Eu acho que eu falo para todo mundo aqui, que eu digo... Não é fácil se infiltrar no castelo de Romalha. Por favor, tome cuidado. Suponho que a luta com Romalha e o Sombrio seja para o terceiro jogo. Porque se for agora, não vai sobrar nada para a gente fazer no último jogo. O que você gostaria de fazer? Vamos partir. Podemos ir para todo lugar, mas para onde a gente vai agora? Ah, está aqui. A Romalha está no mapa. Seria a chance de a gente partir para as últimas coisas, mas... Ah, a gente já tinha vindo para cá, né? Onde a gente vai agora? Aqui é o trilho. Ah, acho que talvez a gente venha para essa caverna. Bem, Gaudel é um tolo. Ele não mesmo percebe que ele está sendo manipulado. Logo ele aprenderá a verdade de sua terrível existência. Senhor? Arca e seus companheiros entraram em Rufion. Intercepto-os imediatamente. Sim, senhor. Valeu? O cara é que vai meter uma faca no rei. O tempo está próximo. Sim, mestre. Arca e seus companheiros estão preparando para um ataque em nós. Quanto tempo falta antes do renascimento? A energia foi transferida para o castelo do céu. O selo entovil não pode ser destruído sem a intervenção de fora. Mas eu estou contando com a ganância dos humanos para completar isso. Mestre, eu acredito que Gaidel não desapontará. Eu deixarei isso com você então. Obrigado, mestre. Logo o mundo será nosso para controlar. Alguma coisa está errada. Está muito quieto. Certo, olha. Então, o bandido Ark e seus amigos finalmente retornaram. Sabemos que vocês iriam e esperamos por muito tempo. Então, o que é isso? Algum tipo de emboscada? Você está com poucos homens. Entre outras coisas. Bem, eu acho que o pensamento é o que conta. Ah, fale assim. Você não vai chegar em Romália. Você recebeu a tarefa infeliz de nos parar? Eu orgulhosamente pareirei por vocês. Vamos ver. De fato, eu pintarei a cidade com seu sangue. Não, sai fora. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? é isso aí vai entrando um no traseiro do outro que vai facilitar muito para mim é é e e e e é e O que é meu inimigo? E quem é? A CIDADE NO BRASIL O que ele deu? Vai em cada BRASIL E quem deram o nome? extremamente lífidos Sem segundo turno para eles. Se eles mandarem a equipe para nos emboscar aqui, tem que haver mais. Como nós vamos chegar perto da parede, eles estão apenas tentando nos assustar. Pode ser que seja impossível entrar em Romália, deve haver um meio. Não vai ser fácil, com certeza, nós acharemos um meio. É melhor formularmos um plano logo, logo haverá mais interrupções, certo, devemos procurar na cidade primeiro, pode ser que podermos ter uma pista de como escapar da segurança deles, devemos começar imediatamente. Mas não hoje meu povo, então esse aí é o nosso episódio de Arc de Lede 2. Subimos ao alto da torre de gelo, derrotamos o Andel de uma vez por todas, aquele bosta. Só que ele destruiu a arca e apareceu aí finalmente o rei de Romália que é só um outro Pantoche, burrão, acho que está no comando, só que o problema mesmo é o general dele. Chegamos em Romália e estamos planejando entrar finalmente na cidade deles, mas os malucos já prepararam aí uma barricada forte para nos impedir. Mas a gente vai ver como atravessa aí as paredes no próximo episódio. Então até lá tudo de bom e fui! E aí E aí E aí E aí